Salve, salve galerinha do canal, Matheus Palinha, estou na área mais uma vez. Galera, hoje eu vim trazer para vocês um vídeo de drible, cara. Fazia muito tempo que a gente não fazia, é um vídeo de drible e hoje é o dia. Mas antes de eu passar para vocês aí o passo a passo, eu queria falar para vocês a respeito do meu curso da Footcrack Treinamento Futebol. Deixei já o link aqui na descrição, tá certo? O meu curso são dois cursos, na verdade, em um só, cara. Para você poder desenvolver a sua técnica do drible, são mais de 10 dribles para você poder treinar, de diferentes formas de treinar e também tem o curso de aprimoramento técnico, cara. Tem muitos exercícios bacanas que vai fazer com que você evolua muito a sua técnica e aumente sua performance no jogo, hein? Então não perca a chance, link está na descrição aí, vem comigo, beleza? Então bora aí para o vídeo agora, sem enrolação, sem merchan e é lá mais. Vamos embora. Galera, vamos lá então para o passo a passo aqui desse drible super legal de fazer, hein? Seguinte, opa, começou já escapando. Seguinte, pessoal, eu vou dar um tapa aqui para frente, a gente faz esse drible em três passos, né? Então eu vou estar como se eu estivesse indo para cima aqui, e o adversário vai diminuir esse espaço e aí eu vou realizar o drible. Então, ó, bem próximo à linha lateral, tá, pessoal? Então, ó, estou conduzindo, e na hora que o adversário chegar, eu piso. Então para dar o primeiro passo, ó, um, piso puxando, dois dando a pedalada e vou pisar para o terceiro aqui, ó. Então vamos de novo, ó. Estou conduzindo essa bola, conduzir, ó, um puxando, dois pedalando, três pisa na bola. Na hora que eu pisar, eu dou já a puxada, fazendo o terceiro movimento e saio, dando as costas para o adversário para que eu possa fugir dele, né? Então, ó, de novo, conduzir, um, dois, três e sair. E aí você pode dar mais um tapa depois para poder passar, né? E acelerar a jogada, ou até mesmo pisar na bola, né? E voltar essa jogada para trás. Então, ó, estou indo e um, dois, três e saio para frente, certo? Então seria esses três passos. É, eu não estou contando a condução como passo do drible, né? Vocês estão percebendo isso. Eu estou contando só mesmo o movimento do drible. Então o movimento do drible, ó, só para a gente pegar bem, é, bem fácil. Devagarzinho. Eu vou pisar nessa bola, que é o primeiro movimento, ó. Um, puxando para trás e já dou a pedalada. Dois, já emendo. E três, já piso na bola. Ele é todo sequenciado, bem rápido mesmo. Então, de novo, ó. E um, dois, três. E já puxo, certo? Dando as costas para o adversário aqui, ó. Dei as costas para o adversário já protegendo e já saio, né? Em progressão para poder, às vezes, fazer a jogada ou finalizar no gol. E aí vai, beleza? Então a questão do drible, aí você imprime velocidade depois. Foi, chegou. Um, dois. E aí gira, já sai e vai embora, beleza? A gente vai fazer alguns exemplos aqui. Fica ligado aí para vocês poderem conferir, fechou? Vamos lá. Galera, então é isso aí. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante. Esse drible é muito fera de fazer, cara. Tenho certeza que você vai detonar em cima dos seus adversários, fechou? E não esqueça, link da Footcrack está aqui na descrição. Se você quer treinar comigo, treinamento online, fácil para você poder fazer na sua casa. Então vem comigo, hein? Clica no link e vem. Bora? Então valeu, hein? Um abraço.